E aí, galerinha do nono ano, tudo bem, pessoal? Vamos, então, aí pra nossa aula número 9. Hoje é dia 11 do 5 e nós iremos fazer aí a correção das atividades da página 51 até a página 54 que eu tinha pedido pra vocês realizarem na aula passada, tá bom? Vamos, então. Abram o livro de vocês aí na página 51 e acompanhem aí comigo, pessoal. Então, olha só, nós temos aí. Então, pessoal, olha só, que elementos dessa imagem a gente percebe aí, né, que estão tentando convencer o leitor sobre alguma causa. A sacola aqui, né, a sacola correndo atrás aqui dos peixes, né, pra comer os peixes, digamos assim, né? Então, each year, plastic pollution kills more than 100,000 marine creatures. Então, cada ano, a poluição pelo plástico mata mais do que 100 mil criaturas marinhas, ok? Beleza? Então, bring your own bags, traga as suas próprias sacolas, as suas próprias bolsas, né, para ir aos mercados, utensílios e tudo mais, beleza? Então, getting the big picture. In a tal, college San Pedro La Laguna, single-use terms made from plastic and strife worm. Beleza? Pessoal, então, ó, eu vou colocar o áudio pra poder tocar, e aí vocês escutem o áudio, e depois a gente vai colocar aqui, ó, a numeração de acordo com a ordem de cada parágrafo, beleza? Beleza? Lesson C. How do we choose a cause? Getting the big picture. In a town called San Pedro La Laguna, single-use items made from plastic and styrofoam were banned. This is the first town in Guatemala to enact such a drastic ordinance against waste. Who was the head of this fight against single-use waste? Listen to an excerpt from an article about it and put the paragraphs in order. Before 2016, San Pedro La Laguna was drowning in plastic pollution that was threatening the fragile ecosystem of Lake Atitlan. Mayor Mauricio Mendez decided to implement a stringent municipal law to encourage lasting, sustainable change. Mendez took unprecedented measures and established a zero-tolerance policy banning single-use items made of plastic or styrofoam, including bags, straws, and containers. San Pedro La Laguna was the first town in Guatemala to enact such a drastic ordinance against waste. The villagers initially resisted as they'd become accustomed to using materials that were now outlawed. To get rid of single-use plastics already in circulation, leaders of the 13,000-person town went from house to house to talk with villagers about waste management. The government relieved the community members' financial burden by collecting all plastic and styrofoam items and trading them for reusable or biodegradable alternatives completely free of charge. Belezinha? Então, vamos seguindo, pessoal. Present purpose. Então, na aula passada, eu expliquei pra vocês sobre o present purpose, certo? Então, olha só. Read this sentence. We have learned a lot. It talks about continuity. See other examples. Jack has already fought for the right of children to education. Lembrando que, pessoal, o presente perfeito a gente vai usar pra falar de frases que começaram em um tempo, no passado, e continuam até o presente ou tem uma consequência no presente. Lembrando que a estrutura que a gente vai usar sempre vai ser sujeito, ok? Então, nós temos aqui, ó, sujeito, have ou has, past, participle. Quando a gente fala past ou participle, a gente tá falando do passado participio dos verbos, né? Então, nós temos aqui eat, ate, eaten. Então, é sempre essa terceira forma que a gente vai usar, beleza? Então, they have shown by example. She has done it under the most dangerous circumstances. Pessoal, done. Voltando, que verbo é esse daqui? Esse aqui é o verbo do, né? No passado simples, did. No passado participio, done. Então, aqui a gente precisa usar o done. E she has become, she has become a leading spokesperson for girls' right to education. Beleza? Então, vamos lá. Number one. What is the idea of time expressed in these sentences? It is in the past and it's done. Então, está no passado e está concluído? Não, né? Não é isso que fala o passado perfeito. It started in the past and continues in the present. Yes, letter B. When we want to talk about something that started in the past and continues in the present, we use the following structure. Então, quando nós queremos falar alguma coisa que começa em um tempo determinado no passado e tem uma consequência, eu continuo até o presente, nós vamos usar, então, essa estrutura aqui, sujeito, have or has, e passado participio. Então, vamos lá. Fazendo, então, a correção aqui dessas frases. You started playing a sport when you were five. Now you are twelve. Então, you have played this sport for many years now. Beleza? Pessoal, por quê? E aqui a gente usa player. Porque play é um verbo regular e ele segue, então, o mesmo padrão aí da conjugação do passado dos verbos regulares. D é D e I é D. Your mom became a mother twelve years ago. She has been a mother for more than twelve years now. Pessoal, por que has? Porque she é terceira pessoa do singular. Então, a gente sempre vai usar he, she, it. A gente sempre vai usar o has. Beleza? Your father started cooking when he was twenty. Today he is forty and still works. Então, he has worked. Passado de work, pessoal. Work. Passado simples. Worked. E passado participio, a mesma coisa. Worked. Então, he has worked. For a long time. Beleza? E aí, Naomi? Tá conseguindo entender agora? Ou, pessoal, deixem as perguntas aí nos comentários. Quem mais tá aí? Ana Clara tá assistindo? Mesmo? Tão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Making connections. Read this blog post about tips on shopping online in a greener way. Use the verbs in brackets in the correct way to fill in the gaps. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler e depois a gente completa aqui com o verbo, tá? Start with shooting customer service and email. CSReply at Amazon.com. Ask them to make a note in your account to avoid plastic packaging or avoid extra packaging when possible. They'll make a note to avoid plastic on your account, but it's up to the dristibooters. Definitely not a grantee method, but worth a try. Hello, I have an Amazon account associated with this address. I'd like to request that in the future. My items contain plastic packaging as minimally as possible. This means opting out of bottle wrap, plastic pillows, or any other additional plastic packaging that can be avoided. Thank you. My success rate isn't 100% with this, but I guess three out of my last five packages have... E aí, pessoal? Have been... Have been... Without plastic. Okay? Two. Next, be sure to check out Amazon's frustration-free packaging service. Have you heard about this program? The program sends your item without essentially a box around a box. The box is recyclable and comes without excess packaging materials. Not every item on Amazon is available in the frustration-free packaging service. There are over 300,000 items, but it's definitely a start. Beleza? Three. While you are likely to still face packaging issues, Amazon warehouse deals make me feel a little bit better about using the company. If you don't know, Amazon warehouse offers discounts on used products, which means, although you are supporting Amazon, you are buying second-hand. I've been using. I've been using it for a year and I feel great. Pessoal, essa estrutura aqui, been, essa estrutura has been ou have been, mais um verbo com ing, isso aqui, pessoal, é o past perfect continuous, tá? Nós veremos ele na próxima aula que eu vou explicar pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Digesting it. Read the test from making connection once more. Write a sentence to describe the purpose of each paragraph. Então, vamos lá, pessoal. Vamos descrever aí qual é a finalidade de cada um desses parágrafos aí. Vamos lá? Primeiro aí. Number one. Número um tá falando sobre o quê? É um e-mail, né? Tá sendo mandado aí um e-mail. Então, nós vamos colocar aqui. E-mail. Pessoal, customer, service, ok? To. Esse segundo aqui é sobre o quê, pessoal? É sobre um programa com uma menor quantidade de caixas, né? Então, program with fewer boxes, ok? E three é sobre o quê, pessoal? Esse aqui é sobre buy second hand items. Isso aqui seria a compra de itens de segunda mão. Seria itens usados, beleza? Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, galera, pode mandar aí nos comentários que eu vou estar aí pra responder vocês. Qualquer dúvida em relação ao Present Perfect ou em relação à atividade, ok? No final da aula agora, não esqueçam de deixar lá nos comentários o nome, as iniciais e o sobrenome de vocês. Beleza? Bye bye, students! See you! Até mais!